Nossa Senhora de Copacabana recebeu este o nome em homenagem à cidade de Copacabana, que fica a 3.841 metros acima do nível do mar. É a capital da província de Manco Capac, na Bolívia. É um importante porto às margens do famoso lago Titicaca. Também fica perto da grande rocha andina, denominada Cordilheira Real. É neste cenário exótico e de extremos que Nossa Senhora se manifestou como a Virgem de Copacabana. Copacabana é um vocábulo indígena boliviano e é a união de duas palavras, Copa e Caguana, e quer dizer lugar luminoso, resplandecente. Vamos conhecer a história da Padroeira da Bolívia? A região era habitada pelos incas e, a partir de 1538, a região de Copacabana começou a ser evangelizada pelos colonizadores espanhóis, que vinham acompanhados pelos religiosos dominicanos com a tarefa de evangelização dos índios. Francisco Tito e Upanqui nasciam em Copacabana. Era descendente direto dos reis incas, tendo sua descendência real reconhecida. Mas também a fé cristã já estava enraizada em sua família, tanto que a família possuía o brasão de armas concedidos aos seus ancestrais pelo imperador Carlos V e que tinha, nesse brasão, o lema Ave Maria. O povo inca da região tinha duas grandes devoções, São Sebastião e a Virgem da Candelária. Desde criança, Francisco Tito e Upanqui mostrou profundo amor à Virgem Maria. Por isso ele queria que a imagem de Nossa Senhora da Candelária estivesse no centro do altar mor da humilde capela de Copacabana. E Upanqui tinha alguma aptidão para a pintura e a escultura, mas não tinha o conhecimento das regras básicas que estas artes exigem. Mesmo assim, com a ajuda do seu irmão Felipe, ele esculpiu uma imagem da Virgem em argila. A imagem ficou tosca, pobre, bem inferior ao que Upanqui gostaria que ficasse. Mas ali estava representado sua fé e seu amor à Maria. O paroco local Padre Antônio de Almeida, compreendendo suas boas intenções, colocou a imagem no altar lateral da capela. Quando Padre Antônio foi transferido, veio em seu lugar Dom Antônio Montoro, que viu na imagem apenas suas desproporções e sua pouca arte. Por isso, ele a tirou do altar e a levou para um canto da sacristia. Francisco Upanqui se sentiu humilhado e muito triste com isso. Seu irmão aconselhou-o a mudar-se então para Potossi, uma cidade que na época tinha grandes mestres na escultura de imagens sacras. E o amor que Upanqui sentia pela Virgem Maria era maior que tudo. Ao esforçar-se para aprender escultura, Upanqui fazia grandes momentos de oração e jejum, pedindo à Virgem Maria que lhe desse a graça de esculpir uma imagem que fosse digna de ficar no altar da capela de Copacabana e digna de receber a veneração do povo. Com este desejo ardente e perseverante, ele procurou por todas as igrejas de Potossi uma imagem da Virgem que poderia servir de modelo. Indicaram a ele uma em Santo Domingo. Ele foi e permaneceu horas ali, observando a imagem em oração para gravá-la em todos os detalhes em sua mente e em seu coração. Como resposta às suas orações e jejuns, Tito Upanqui conseguiu adquirir certo domínio na escultura e na preparação da madeira no ateliê do mestre Diego Ortiz. Com este conhecimento, ele ficou cada vez mais decidido a esculpir a imagem de Nossa Senhora da Candelária. Mas antes de começar seu trabalho, ele pediu que fosse celebrado uma missa em honra da Santíssima Trindade, para a bênção de Deus sobre sua obra. Assim, ele começou a esculpir a imagem de Nossa Senhora da Candelária como um ato de fé, como uma grande oração que transformaria toda a sua vida. Quando terminou sua escultura, a alegria e a gratidão que reinava em seu coração eram indescritíveis. Tito Upanqui voltou para a cidade de Copacabana, levando a bela imagem da Virgem da Candelária, imagem que, agora, carregava a humildade e a perseverança de um homem que não desistiu, mesmo diante da humilhação. Quando sua tribo viu o Upanqui chegando com uma bela imagem de Nossa Senhora, saíram ao seu encontro e fizeram uma grande processão espontânea que acompanhou Nossa Senhora até a Capela de Copacabana. Por causa da manifestação popular e da beleza da imagem, o pároco a entronizou no altar-mor da capela e começaram a acontecer, ali, grandes momentos de oração. Desde que a imagem foi colocada no altar, a intercessão de Maria começou a derramar graças, atendendo aos clamores daquele povo sofrido. Por isso, mesmo sendo uma escultura de Nossa Senhora da Candelária, ela passou a ser chamada carinhosamente de Nossa Senhora de Copacabana. Os relatos de graças e milagres acontecidos pela intercessão de Nossa Senhora de Copacabana desde a época de Upanqui são inumeráveis. Ela sustentou a fé daquele povo, dando esperança, força, curas e milagres. Desde então, a Virgem de Copacabana se tornou a padroeira da Bolívia. Mais tarde, no local da capela, foi construído o maior santuário da Bolívia. Um costume original desse santuário, que é basílica desde 1949. Os fiéis que o visitam saem sempre caminhando para trás, com a intenção de nunca dar as costas à sua padroeira. Nossa Senhora de Copacabana é festejada na Bolívia no dia 2 de fevereiro, dia da purificação de Maria ou festa da Virgem da Candelária. Vamos conhecer os símbolos da Nossa Senhora de Copacabana? A coroa sobre a cabeça simboliza sua realeza. Maria é Rainha do Céu e da Terra. Na coroa constam 12 estrelas, simbolizando a fidelidade de Maria à doutrina dos apóstolos. E uma alusão à passagem de Apocalipse, em que São João menciona uma mulher vestida de sol, tendo na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A coroa do menino Jesus simboliza sua realeza. Ele é o Rei do Universo. Além da coroa na cabeça e o mundo apoiado por sua mão esquerda, que o Rei do Universo é quem sustenta o mundo. Com a mão direita, ele está abençoando, simbolizando que toda bênção provém dele e que a maior de todas as bênçãos é conhecê-lo. O cetro na mão direita de Nossa Senhora de Copacabana simboliza o poder real. Este poder, porém, origina-se da humildade e da obediência da Mãe de Deus. Ela tem o poder da intercessão, isto é, ela percebe nossas necessidades e pede a Deus por nós, seus filhos. A cesta pendurada no punho esquerdo de Nossa Senhora de Copacabana tem dois significados. Primeiro, ela lembra o trabalho dos indígenas e de todos os trabalhadores, significando que Nossa Senhora se importa com o trabalho e o sustento de seus filhos. O segundo significado é quando a cesta contém dois pombinhos. Isto lembra a passagem da apresentação de Jesus no tempo, quando Maria e José ofereceram dois pombinhos ao Senhor. Esta era a oferta dos pobres. O cinto preto de Nossa Senhora de Copacabana simboliza a morte para o pecado. Em todas as suas mensagens, Nossa Senhora insiste em que nos afastemos do pecado para termos a vida em abundância. A meia lua negra aos pés de Nossa Senhora de Copacabana simboliza as forças do mal. Este era um símbolo amplamente utilizado e reconhecido pelos indígenas das Américas. E a meia lua negra estando aos pés da Virgem Maria significa que ela vence o mal e tem o poder sobre ele. A roupa branca de Nossa Senhora de Copacabana e do menino Jesus simboliza a pureza dos dois. Pureza de coração, retidão, bondade e amor é tudo que brota do coração de Maria e de Jesus, ambos puros de coração. E eles querem que nós também tenhamos esta pureza de coração. Ela pode ser alcançada pelo contato constante com Jesus e Maria através da oração, do amor, da caridade. Os raios dourados em volta de Nossa Senhora de Copacabana simbolizam a glória celeste em que ela está. A Virgem Maria está no céu, na glória de Deus. E lá, junto do Pai, ela intercede por nós. Nossa Senhora de Copacabana, rogai por nós.